Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês Batman Arkham Knight, vamos continuar aqui a nossa aventura com o morcegão em Gotham E cara, o jogo tá muito louco, tá muito bom, bom bom memo Tô impressionado com a performance do jogo, tá muito legal Infelizmente a versão de PC galera foi retirada aí do Steam Não dá pra você jogar ela no Steam mais e você tirar do ar porque a versão de PCB com vários problemas vão corrigir e depois vão relançar o jogo Então o jogo só tá disponível agora pro Playstation 4 e pro Xbox One A gente tá indo lá salvar os infectados pelo Coringa Que Arlequina está tentando assaltá-los da gente E vamos lá tentar parar Arlequina Hoje a gente já está aqui galera com exatamente 60% da história Eu vou tentar ir até uns 80% Aí no próximo vídeo a gente faz o final já Vamos ver se rola a gente fazer esse esquema Porque a gente já termina aí no Domingão de Emoções E é isso aí As missões extras galera, essas que estão em volta Eu vou fazer no O Fim é para os Fracos Que é a minha série que eu faço todos os troféus do jogo aqui no PC 1-4 E não, 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 eu estou indo pra lá não Estou indo pra cá Opa O que eu fiz? Aí eu caí errado galera Eu caí aqui meio errado, mas tudo bem Ai droga Vamos lá Vamos acabar com os caras aqui Nossa Acabou o disco voador E vamos aqui A Arlequina deve estar aqui dentro Fala na impressão vocal Acesso negado Boa tentativa Batossário A Arlequina mudou o acesso do código de voz Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do cavaleiro de Arkham Para sintetizar sua voz Vamos ver o que o Batman vai fazer aí Ok, vamos ver aqui Ah, deixa eu ver aqui 100% Calibragem de voz completa Agora a gente pode falar do jeito que a gente quiser Agora posso usar o sintetizador de voz para reproduzir a voz da Arlequina e abrir a porta Alguma coisa deve ter acontecido Acho que o rádio pifou Se eu descobrir que vocês estão fazendo o corpo mole Eu vou chamar o Big Al para arrancar as perninhas deles Uma por uma Isso não é bom Que diabos Alguém acabou com todos eles Foi aquele maldito morcego patético Desce esse helicóptero para cá agora Quero mais somes do telhado e armas quietas cobrindo a entrada Não se atrevo a voltar aqui até ele estar morto Escutaram? Ok, galera A gente tem dois pontinhos aqui Deixa eu ver se no batitragem dá para alguma coisa Não No combate Nós podemos fazer o Super atordoamento da batigarra Nossa Aí vamos fazer isso aqui Então no sintetizador a gente pode chamar os caras aqui para fazer os bagulhos Pobre Arleguina Perdendo tempo com aquelas cópias baratas E eu estou bem aqui com você O que me confunde é Como será que ela encontrou sua Posso mandar eles fazerem isso aqui Verifica o gerador Verifica o gerador É como se alguma coisa a segurasse Parece bom para mim Vamos lá Peguei o grandão Eu não sei se é contagioso Só que é hilário É o grande maluco É o grande maluco É o grande maluco Vamos em frente Mantenha a distância Está arrumando a mina Mina dos cabelos da hora Do corpão violão Eu não sei o que eu vou fazer aqui Eles podiam pisar na mina Ai droga Eu soltei o negócio sem querer Nossa galera Aqui eu preciso usar o radar Não tem jeito não Para encontrar os caras aqui Vai ser meio difícil Preciso separar Deixa eu fazer um bagulho aqui Não, não, não Morcego Porque está fazendo isso Só queremos o nosso senhor coringa de volta E você é morto Mas acima de tudo Queremos o senhor coringa Verifique aquela mina Claro Deixa eu separar eles dali Nossa, o cara não me viu, mano Agora o cara já viu a mina Agora deixa eu matar ele Para mim não está bom Puxa, o maluco ali Caraca, é um bate Precisa mais do que fumaça Para acabar com a gente Vou ver se a situação desse cara Está muito ruim Ah, os caras estão vindo tudo aqui com medo Aqui, ele vai fugir Matamos É, eu preciso Eu não consigo matar aqueles caras não Eu tenho que empurrar eles para fora Sobraram três Parece que eu estou ficando sem idiotas Espera aí Galera, eu vou com a visão de detetive Não porque eu só uso ela É porque é tático Ele vai matar a gente Igual matou o coringa Pretty much Vamos ver aqui Os capangas não seguiram mais nenhuma ordem Ah, droga Preciso dar um jeito de Dicionar aquelas máquinas ali então Preciso dar um jeito de sair daqui Parem comigo, rapazes Tudo bem? Está longe de estar tudo bem Achei que seria uma noite tranquila Com doçuras ou travessuras Mantenham a calma, galera A gente não pode se separar, beleza? Não passa aqui? Ah, droga Não dá pra usar o... Não, não A gente não pode decepcionar a Arlequina Não, por que ele não nos deixa em paz? Ah, não Eu não tô doido Sabia Arca, não se para Faz isso de novo E eu julho que... Ai, droga Não aguento mais isso Aí tá você Todo mundo aqui agora Ele vai fugir Encontrei aqui Você se acha marxão, mata palhaço Olha lá, explodiu Nele mesmo Ah, só falta um, cara O problema é aquelas turrets ali Que elas vão me matar Surpresa, motherfucker Resolvi a questão dos capangas Hora de ir atrás da Arlequina Opa, opa, opa Por isso que ela é perigosa, cara Essas turrets são mais perigosas que os próprios caras Beleza Pronto É só isso Estamos vendo mais uma vez aqui Vivendo este momento lindo Olha a cara do Batman É engraçado que a capa do Batman sempre rasga Nos Arkhans, né Essa aqui já tá começando a ficar bem rasgada Oi, Arkhan Ah, lembranças Você, eu e uma ala cheia de assassinos psicóticos Você nunca se sentiu tão em casa, não é? Com certeza Você se acha diferente só porque nunca matou ninguém? Novidade Novidade Você me matou Eu estava lá, lembra? Você destruiu minha cura bem na minha frente Me viu sufocar com minha última risada Então, depois de me matar Você disse que dividiria comigo Você não podia admitir que eu ganhei, né Nem pra me dar um presente de despedida Mas agora que estou aqui dentro Nós dois sabemos a verdade É, você me matou antes E essa noite Farei você repetir o feito É, não? Ah, por isso que ela falou uma... Ah, tudo desarmado Lá vem ele O Batman, grande animal Não é o teu problema Você não precisa fazer isso Tô ficando entediado de esperar você morrer Ué, ah, o da Lurk, né É o negócio de som, né Calma, Robin, cheguei Ah, a gente pode jogar com o Robin Diga, boa noite Vamos com o Robin aqui Desviei Não desviei Olha aqui, alguém que você é Obrigado Vai da frente Vamos lá A gente vai te matar sem dó Acaba com ele Acaba com ele Você é moleza Desmaga ele Ei, esse cara ainda está acordado Sai daqui Acha que tenho medo de você, Robin Vamos ver Os infectados Onde estão? Eles não estão infectados Eles são o Coringa A Arlequina pegou eles E ela não vai sair daqui Até você virar presunto Como ela encontrou a gente? Como ela entrou? Se eu fosse você, falaria pra ele Ele não está de bom humor, não Como é que eu vou saber? Acho que ela é mais esperta do que você pensa Improvável Vamos chegar ao bate-computador Vamos chegar ao bate-computador Pra chegar ao bate-papo Ninguém sai até que encontremos os infectados Ela entrou sem alarme, sem aviso Há algo errado com o reconhecimento de voz Talvez Não parece ter havido invasão Se eles ainda estão aqui O software de reconhecimento facial irá achá-los Peguei eles Albert King está no cenário do Velho Oeste Parece se equipar para um ataque Levaram Cristina Bell para o cenário da Casa Assombrada Arlequina deixou guardas armados para protegê-la O Charisma está no palco Não sei o que ele está planejando Eles estão em um estúdio de TV, viu galera De filmes Há um set de filmes Sabemos onde eles estão Só temos que trazer de volta Não deve ser difícil, né? Hum, depende Pra lá, né, mané Vem, Robin Nossa, o Batman e o Robin andando junto Vamos ver o que vai rolar aqui Henry, tranque esta porta Somente eu e Robin Podemos entrar Tudo bem, bate-cérebro Adorei seu cantinho aqui Acho que meu colinho atendia gostado também É o tipo de lugar em que ele viveria Não é não Nossa, essa aqui está fechada Vou ter que ir naquele ali Eu é que não vou chegar perto da Bell Ela é doida Ela pulou no Hudson E arrancou um dos olhos dele Na frente de todo mundo O que é ele aqui na vez? Nada, vou te... Temos aqui de... Não se importe Todo mundo te quer morto, Robin A gente veio aqui pra esse lado Ok Vamos lá Opa É isso aí É melhor você correr Você nunca vai passar por mim Espere aqui, Robin Vou me posicionar atrás dele Vamos derrubá-lo mais rápido Se trabalharmos juntos Quando eu participo? Ao ver, você saberá Ah, não é pra pegar ele Sai daí, morcego Toma Out Você demorou bastante Estava testando o seu autocontrole Eu passei? Precisa de prática Vamos É a primeira das Coringas Vamos pra um lugar seguro Você está brincando? Eu quero assistir da primeira fila Se algo acontecer com ela A Arlequina mata vocês Isso Ele está certo E quando o Batman souber Como você me tratou Vai te dar uma surra E em você também Bom Acho que em você não Mas você sim Com certeza E você... Opa Bem, isso deixa a situação meio empatada Enfim Quando ele der um jeito em vocês, Maness Nós teremos esse lugar só pra gente Então, deem-o fora daqui E deixe-o mostrar o quanto me quer Ouviu a moça Vamos Caramba Ela não precisava matar ele É melhor que esperar carregamento de comida em Aga Não terminaram ainda, Maness Ela está presa e bem protegidinha Aquela garota é importante pra mim E por isso não vou correr risco Sou eu quem manda aqui Quando der uma ordem Em cima, agora Avisa o momento de atacar Certo Esses idiotas querem derrubar a gente Tentei explicar todas as coisas dolorosas Que você vai fazer com eles Mas, bem Acho que eles são masoquistas Aproveite Rapazes Não é porque o morcego Não vai fazer picadinho de vocês Que vocês não devem revidar Quero que ele esteja todo sujo de sangue Quando for me salvar Preciso prestar atenção No fogo quando ele está quieto Posso proteger-lo de um ponto de observação alto Opa Ele já pegou um Eliminado no primeiro episódio de Batman Resgata a Cristina Esse desempenho não vai virar um livro definitivamente Olha, vai ser que o que ele vai fazer Apazes de novo Seriam muito melhores Mais pulos Mais lentos Duas vezes mais pedros Quatro vezes mais repetíveis Ele passou por aqui Aquele é o Robin O Robin está aqui Rapazes Matem esse pirralho Segura a vela e respira o tempo Agora Aqui Ele vai Robin Robin Olha ele lá Ele não vai fugir de novo Deixa a gente em paz Eu vou arrumar seus veículos Até você realmente caber Toma a gaiolinha De que lado ela está Ele pegou outro Preciso de um ponto de observação alto Para proteger Robin Quando ele atacar Ele está no grande salão Olha, essa tal de Arlenquina Ela não tem chance aqui Ela tem potencial Mas dá para ver Que nasceu para receber ordens Aposto que ela vai melhorar Se tiver alguém Dizendo quem sequestrar Quem torturar E quando calar a boca Essa mina é pior que o Coringa Pelo menos ele queria vencer Nossa, mais os caras aí Você fará se esperando Entrem lá E ajudem esses idiotas Você ouviu a Arlenquina Encontra o Batman E mata ele Sem problema Deixa eu ver aqui O que eu posso usar Está escutando Está escutando Está escutando Abate a berração A gente vai te pegar Não posso sobrecarregar Uma arma desse tamanho A explosão poderia matar O atirador Está difícil, hein? Como ele pegou tantos de nós? Assim que eu consertar a arma Você já era Assim que eu consertar a arma Ah, ele conserta a arma Salvar Ah, meu amigo Alô Ele passou por aqui Está acutando eles Está machucando eles Associa Minha louca, velho Rapazes Eu provavelmente Deveria ter apoiado mais vocês Foi um resgate Tanto de verdade Só que Vocês sabem Eu não queria Ser resgatada E boa parte De vocês É isso aí Acabamos com eles Destruí todos Hora de pegar A senhorita Perfeito Pontos extras Para aqueles que Conseguirem fugir Nossa, doida de pedra O Batman é todo meu Passarinho idiota Destruidor de lares Doideira Doideira, mano Acho que ela arrancou Metade da minha cara Seja honesto Como é que está Ilustra a sua lentidão Tá, e agora O que a gente faz Robin É isso aí Dá um tapinha na bunda Para dar uma ajuda Bora Beleza Vamos voltar aí Vamos voltar aí Até o negócio O legal do corinho Aqui Ah, eu não quero saber Disso aqui Não Raio congelante Mano, eu não tenho Raio congelante ainda Será que o Mr. Freeze Vai fazer a sua Aparição Malândrica Ah, elas estavam No negócio de terror Eu nem percebi Vou levá-la de volta Para a parcela Vamos falar com alguém Henry, Robin está indo para aí Deixa eu entrar quando chegar Mas é claro Isso significa que Você deteve um daqueles monstros Sim, mas ainda não terminei O que você quer, Coringa? Este Robin de agora É uma bela evolução Comparado com o outro morceguinho Aquele tal Jason Todd Ah, um chorão Sempre reclamando Nós dois estamos melhor Sem aquele perdedor Eita, lasqueira Então, o que temos aqui? O coitadinho do Batman sozinho Quer acabar com isso? Venha me encontrar Esquece esta aberração É só você e eu Ah, que chadice Ele está interessado em brigar? Você não conhece o cara, né? Ele quer algo mais Alguma coisa Alguma coisa criativa Divertida Mostrarei o que é divertido Dois pujos divertidos E depois será com você, Carisma Vou te bater tão forte Que você vai poder cantar pela nuca É mesmo, Duran? Falhou Bom, primeiro Você precisa me encontrar Depois Vamos falar a verdade Você vai... É ali o que eu tenho que ir Nada de validade Meio vencida, né? Quem você pensa que sou, moleque? Cuidado com o que fala Tal tem Mas escolha sua, morcego Encontre a gente Para saber quem vence Eu apostaria em mim Vamos colocar aqui Tchau explosivo Qual o problema? Preciso esperar ele estar em posição Para detonar o explosivo Não pode se esconder Se o atrair para perto da parede Poderei imobilizá-lo Com uma carga explosiva O sintetizador de voz Pode funcionar Aham Antes de dar uma ordem Preciso escolher um alvo Ele não vai seguir Minhas ordens Ocupado assim Chupa que é de uva Chupa Teabag Teabag Agora estou mais perdido Que o Batman Olá Tem alguém aí Eu acho que é o polingão Jason Me ser que ele estivesse morto Mindfuck begins Batman É você O Batman não veio te salvar, Jason Ele virá Já faz seis meses, Jason Acho que é hora de encarar os fatos Vai se ferrar Assim é melhor Agora você parece mesmo discípulo do morcego Não que isso seja bom pra você Por que não me mata de uma vez? O quê? Não, não, não Eu não vou te matar Pelo menos não agora Você é o meu ajudante Imagina só Eu e você Andando pelas ruas Começando brigas Atacando os mais fracos Uma dupla dinâmica de verdade Igual ao morceguinho Com o menino novo dele Ele não faria isso Você acha? Então Este não é o Batman? Hum, estranho Eu poderia jurar com essas orelhas ponturas Não Eu não queria te mostrar esta foto Não queria mesmo Mas Era O único jeito da sua ficha cair Eu sei que isso dói Mas às vezes A crueldade É um ato de bondade Cureldade é um ato de bondade Esse é o Coringa É, o seu antecessor Estava meio ruim, Robin Acho que eu tenho que jogar o O batirão imóvel Nossa, bem difícil Opa Opa Ah, droga Ah, eu não sei Como é que faz Bom, depois eu vejo Os desafios do Coringa Eu vou deixar pra depois Vamos seguir com a história Desculpa, morceguinho Eu estava planejando um dueto pra gente Será que o passarinho Pode esperar aqui Enquanto fazemos um som juntos Esta fechadura é mecânica Não tem componentes digitais Não vou poder usar um invasor remoto Henry, preciso da sua ajuda Mas é claro O que quiser? Preciso das imagens da câmera de segurança do palco C Pode usar o computador daquela sala pra me enviar Tudo bem Vou tentar Mas eu não sou muito bom com computadores Pode isolar os dados usando o painel à direita Passe seu dedo pela tela Tipo assim Ah, mas é uma tecnologia muito interessante Beleza Já consigo ver a câmera Agora selecione os dez últimos minutos de gravação Pronto Estou vendo Obrigado, Henry Ok Aqui dá Ó É... Meio Um Já saquei o que que é É cinco Três Nove Não é? É porque era o contrário ali, não é? Então é cinco Ah, tem mais um botão Pera aí Uai É porque é o espelho, galera Ah, ok Foi? É isso mesmo Tadam Ah, ó O Robin tá indo por ali O Carisma está usando o colete bomba Há mais cinco bombas pela sala Certo Que gentileza sua visita, morceguinho Não seja tímido O palco tem espaço pra dois É É sério Eu insisto Como você pode ver, o público está animado Pode acabar explodindo Ninguém te encanta como eu, você Manda em brasa, rapaz Leva pra casa Pro Asilo Não está sozinho No Asilo Anarquia pura Foi demais Apesar de tudo Você não curte Estou em você Vem na sua cabeça E eu que rio agora Em Lá com o Robin Sete Matei sua mina Que era Linda Foi na noite Que eu morri Mas quando te ouvi Tenho que desarma Vamos todos fazer uma reverência Au, droga Eu vi Tenho que desarma Ops, eu tenho que desarma As coisas antes Ok Evite ser detectado Enquanto desarmos os explosivos Já não carece Uma posição Não no cômodo Eu acho que uma bomba Olha isso aqui Não é? É Me leva pra casa Pro Asilo Lá em casa Não está sozinho No Asilo A cara do Batman Tipo Aquela cara de Anarquia pura Foi demais Apesar de tudo Você não curtiu Estou em você Vem na sua cabeça E eu que rio agora Em Agora Tem Matei sua Mina Que era Linda Foi na noite Que eu morri Mas quando te olhei Nos olhos Ali Foi quando Sou Que juntos Estaríamos Quem está rindo Agora Estou na sua Mente E rio Você está com medo Todas as bombas foram desarmadas Hora de eliminar o carisma Paro de rir O que mais pra fazer? Agora Sem bis? Sem E ele é um cantor profissional Até o Alfred Canta melhor do que esse cara Bom trabalho Robin É claro Considere como uma contribuição Para a música Vamos levar o gogó de ouro De volta para a cela Ali deve ter alguma coisa Do charada Depois eu volto Que o charada Vai estar Vai estar Legal Música cativante Vou levar carisma De volta para a cela Vou levar carisma De volta para a cela Alfred Estamos quase acabando E precisamos compensar O tempo perdido Prepare outra melhoria Para o carro Sim senhor Por favor Escolha o que deseja Olha o que o carro precisa Girador de armas MK4 O vírus Do CPO A versão 4 Do gerador de armas Aumenta a capacidade máxima Da sua arma secundária Se o senhor Não estivesse enfrentando O verdadeiro exército Eu de Ok Vamos lá Excelente senhor Com isso no bat imóvel O destino dos tanques Da milícia Será o ferro velho Estamos on stage Agora vamos embora Para cá Veja só Quem abriu a boca Cedo demais Somos só os dois agora Morcego Hummm Mano a mano Uma luta de verdade Uma história para contar Para os netos Claro Você também pode sair Correndo como um pintinho Assustado Você enfrentou os outros Agora e care o melhor Aham É pra cá Malouco Acho que é pra cá Stage Ei Não confio nesses coringas falsos Recebo ordens da Arlequina Não vou sair até ter Mas nem O Batman Tá lá fora E eu não vou Não posso usar O sintetizador de voz Se estiverem me vendo Nem os homens da Arlequina São tão estúpidos Não posso usar O sintetizador de voz Mas com os homens da Arlequina De olho Mas não vai passar Desse portão A Arlequina mandou fechar Então vai ficar fechado Até eu receber outra ordem Você viu aquele cara? O boxeador? Ok Não posso dar uma ordem Sem antes escolher um alvo Não posso Os homens da Arlequina Não podem me ver Dando a ordem Aqui ó O que é isso? O que é isso? Olha só O que temos aqui? Acorda Dorminhoco O que houve? Acha que eu vou te machucar? Por quê? Eu não sou o vilão aqui Não Eu não sou mesmo É o Batman Ele abandonou você Como se você fosse Um bichinho qualquer Posso ficar com ele, papai Ah, por favor, por favor, por favor Eu vou cuidar bem dele Eu faço tudo por você, princesa Mas todos precisam saber Que ele é seu Não queremos que ele volte pra cá Não é mesmo? Não, papai Eu vou cuidar dele pra sempre Não Não Por favor Por favor, não Não Caraca, que mal, velho Tudo bem? Parece assustado Estou bem, Jays Tim Você não Só um tempo Não sobrou ninguém Vamos Ó, Karen Ok, ali é meio estranho o negócio Ok, a Lurkina vai pra lá Eita Agora sim A luta do século Está pronto para prender, morcego? Por onde quer começar? Que tal uma aula de como levar uma surra bonita? Não vai falar nada? É do tipo durão e quieto? Bem, vamos ver se dá pra mudar isso Vou te fazer pedir miseric... Você não esperava por essa Esperava? Cuenta aí, bata Adoro essa parte Vamos lá O cara foi junto Corra, cara O coração de vocês dois Ei, Ró Acha que pode me machucar Ele é todo seu Aguenta esse tipo de dor a noite toda Obrigado Ai, droga Vocês são a pior dupla de lutadores que já vi Destruirei vocês Vamos lá Vamos lá Nossa! Nossa, caramba! Não! 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 e já era bom trabalho você foi muito bem agora tô impressionado pode carregá-lo carrega aqui vamos embora nossa ali tem umas armas de e esse cara comeu um carro o batman por favor me ajuda aquela tal de arlequina e seus capangas estão tentando entrar aqui eu nem imagino o que ela vai fazer comigo fique calmo henry tô a caminho robin espere aqui com infectado seguirei cuidarei dos homens da arlequina vamos lá então você acha que ela tá bem é o batman ei batman cadê seu amigo passarinho vocês brigaram ah ele não saiu voando chateado saiu se me virem entrando aqui não abrirão o portão certeza que vocês dois conseguem dar um jeito a palhaça princesa do crime não gostou de você ter sequência a arlequina tava certa ela disse que ele apareceria abram o portão agora sem problemas primeiro ela quer o portão fechado agora aberto acho que essa é a mina pirou é o seu babaca por isso você não é pago pra pensar é algum tipo de bate-truque apareça rato de asa ou será que tá com medinho não ah olha só quem é o ajudantezinho do batman parece que ele te abandonou não ele sabia que eu podia cuidar de você ele não te leva muito a sério eu também não ele tá pedindo se acha engraçado né abre o portão dessa vez é pra valer se você acha que vai levar ele de volta pra cela pensa melhor ele tem um coringa dentro dele todos eles têm significa que são meus vou levar eles eu seria muito irresponsável se permitisse que isso acontecesse o batman arrancou o senhor ser de mim uma vez ele não vai fazer isso de novo tá escutando batman eu sei que está aí cadê você bate aberração o que com medo de encarar a gente ah olha só você tá um gatilho de distância de ter ahaha ninguém põe a mão na chefe pega isso o 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 É aqui que você vai me dizer a boa noite. Ah, você é meu. Peguem ele. Acabou com ele. Vou amassar e quebrar. Pensei que você não pode pedir. Estou impressionado. Sabe como é? Sou irresistível. Precisamos voltar para as celas. Você pega o Albert e eu a Arlequina. Irresistível. É o Batman da Esparta. O Arlequina ele pega para ele, né? Você não vai se safar com isso. É para cá que tem que ir, né? Vamos deter você. Me coloca no chão. Bate a berração. Robin, repare na cela. Não, não, não! Não se mexa, Robin. Você os matou, Harry? Confesse. Porcego! Você é muito previsível. Sempre desesperado para ver algo de bom nas pessoas. Principalmente... nas piores. Querida, cheguei! Ativando o protocolo para a fuga. Eu acho que já descobrimos quem reprogramou a sua segurança. Agora eu vou te pedir uma gentileza. Junte-se aos seus amigos ali. Vá para o inferno. Agora. Boa jogada, Harry. É a sua vez, morceguinho. A evolução é algo engraçado. Não importa quais obstáculos apareçam na frente. Os mais fortes sempre sobrevivem. Ainda... Sabe o que costumam dizer sobre a evolução? Até as amebas evoluem. O que está fazendo? Purificando o conjunto genético. Nem eu sei para quem torcer agora. Adeus. Isso foi... educativo. Mudei de ideia. Mate, 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 mate. Uou. Isso é... inesperado. Você vai ser... espetacular. Ele vai se matar. Ele viu que o Batman está infectado. Não, não, não. De novo, não. Seus olhos. Você é o último coriga. Aquela outra célula é... Eu sabia. Tenho que deter o espantalho. Quando terminar, vou me prender bem longe daqui. E se der errado? Você vai estar perigoso. Não vou te deter. Não, 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 não. Você não vai fazer isso. Você precisa entrar na cela. É a única opção. Esse é um argumento derrotista, morcego. Você sabe. Ah, vamos entrar, vai. Ele vai empurrar o Robin lá dentro, quer ver? Ah, não, droga. Desculpe, Bruce. Mas é o único jeito. Eu sei, Tim. Vou deter o espantalho. Mestre Bruce, identifiquei diversas forças milicianas convergindo em sua direção. É o Cavaleiro de Arkham. Ele encontrou o senhor. Cuidarei disso, Walford. O senhor tem certeza? Há muitos deles. Eu disse que cuidarei disso. Ficará bem. Claro que sim. Você me treinou? É esse que é o problema. Normalmente o Batman não morre, mas todo mundo em volta dele morre, né? Mas... Ok. Bloqueio de segurança iniciado. E agora? O que a gente vai falar? O que vai acontecer? Tá. Essa porcaria vai me dar algum susto? Tá, o que tem que fazer aqui? Não se preocupe com o Robin, moceguinho. Eu sei que ele não vai morrer. Bom, eu tenho quase certeza. Eu não terminei minha história sobre o Jason Todd, não é? Você tem alguma coisa a dizer para este bom homem, Jason? Meu nome é Jason Todd. Ele é o Arcanite. Já percebeu, moceguinho? O menino não é mais seu. Ele é meu, 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 meu. Para fazer o que eu quiser. Ai, eu nunca perguntei qual é o grande segredo. Quem é o morcegão malvado? O nome dele. Fale. Claro, senhor. É. Ok, não é, Arcanite. É por isso que eu prefiro trabalhar sozinho, sem ninguém, para falar demais. Você deveria experimentar algum dia. Afinal de contas, você já viu o que acontece quando arrasta seus amigos para esse seu joguinho maluco? Nossa, mano, que doideira. Acho que eu tenho que sair fora, então, né? Você precisa entrar na cela. É a única opção que temos. Ah, ele estava delirando. Tá, mas aí, o que a gente vai fazer agora? Olha, mocego, eu não te contei a história porque é engraçada. Tá bom, eu contei, sim. Mas a fábula do Robin e do palhaço tem uma moral. Tá legal. Vamos tentar de novo. Você precisa entrar na cela. O que você está fazendo? A coisa é certa. Confie em mim. Você ficou doido. Me escuta. Nós podemos te ajudar. Você não precisa fazer isso. Alfred. Alfred. Seu filho da mãe. Você cortou a minha comunicação. Agora sim. Tá valendo? Tá valendo. O senhor está bem? Perdi a comunicação com o Robin. Ele está bem? Ele está bem. A comunicação está com defeito. Estou olhando para ele. Graças a Deus, com tudo isso acontecendo, eu temia o pior. E por falar nisso, o Cavaleiro de Arca mandou um esquadrão de tanques para a cidade para recuperar o controle. Felizmente, a melhoria solicitada do gerador de armas já está pronta para o senhor pegar. Obrigado, Alfred. O passarinho quando ele podia estar salvando a Bárbara. Esse tinha ele, é o segundo Robin, galera. Aquele Robin lá que vocês viram morrer ainda é o Coringa de capturado. Foi cruel, egoísta e teve consequências horríveis. Vai sair, estamos em Beck Island. O que é que ele se foi? Ele ainda está por aí. Eu sei que está. O Batman não recua. Estou mandando reforços. Encontrem ele. Ok, agora vamos descer ali. Vamos lá pegar o Upgrade. O gerador de armas MK4 permite que um usuário sobrecarregue armas secundárias até sua capacidade ofensiva máxima. Aviso. Sistemas de... Ok, já combinamos aqui a arma secundária. O dispositivo me atualize. O Batwing continua examinando a cidade inteira, mas ainda não temos nenhum sinal. Avise-me assim que for detectado. Claro. Há duas novas situações que podem demandar a atenção do senhor. Primeiro, estou detectando uma atividade sísmica atípica em Miyagani Island. Além disso, creio que o senhor deveria saber que não consigo falar com o Lucius há algum tempo. Um comportamento estranho do senhor Fox. Uma visita à Torre Wayne pode ser uma boa ideia para garantir que nada de errado aconteceu. Ok, um amigo necessitado. Já estamos aqui com a Torre Wayne. Então falta mais uma missão secundária aqui para liberar a árvore inteira. A gente já está quase lá, galera. Estamos 70% do jogo já. Alfre, vou investigar a atividade sísmica na Miyagani Island. Erro que não possui boas notícias, senhor. Parece que nada esta noite vai ser bom. Vai ser mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde é que o bicho vai rolar? Alfre, localizei a fonte da atividade sísmica. A frequência parece estar aumentando, senhor. Eu sei o que é e o que não é bom. Era, pare! Estranhos nos jardins montânicos. Ela não podia se conter. Usem cascavéis diamantes e os cascavéis gêmeos. Acabei com ela. Acho que a gente vai ter que proteger a era. Denunciou sua localização. Chegou a hora do espantalho pagar pelo que fez comigo. Espero que esteja pronta. Ele vai usar tudo o que tem em nós. Destruirei seus brinquedos de lata. Isso é bom. Inimigo avistado nos jardins montânicos. O alvo atingiu o drone. Blindagem tentada. Não me diga o que é isso, Batman. Você tem que ter algo além de uma planta. Você ficou desesperado. Cascavel, duplo abatido. Nada pode me deter. Cascavel destruído. A planta ainda está lutando. Estamos sofrendo danos. O Batman vai ser sargento. Mas sempre precisa de uma ajudinha. Não, vamos lá. Você vai pagar. O drone destruído. Ele vem do drone. Não. Não. Ela é forte demais para vocês. Está sendo destruído, senhor. Senhor? Está me ouvindo? Sim, eu ouvi. E aí já era. Minhas videiras os destruirão. Coitado, Batman. Eles estão mandando algo maior para nos deter. Não nos deterão. Não posso ajudá-lo mais, Batman. Ainda não estou forte o suficiente. Ah, e os cobras. Vou cuidar de uma porcaria aqui. Tronis em combate. Faça valer a pena. Para onde ele foi, droga? Ele estava, peguei ali. Pegue ele. Vamos lá, vamos lá, devagarinho. Ah, mas que chato, cara. Iniciando busca na área. O Batman se foi. Perdi ele. O Batman se foi. Ah, deu pra vida. Tronis desativado. Dois cobras chegando. Ainda temos quatro cobras. Ah. Ah. Vai 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 Perdemos uma cobra, mantendo o padrão de busca Nós precisamos perder a cobra deles 3 cobras em operação Espera ai, espera ai Vamos encontrar Ainda sem sinal dele senhor Inicia a apajadura Ah droga Como não caçar drones Tinha dois no apoio Tinha dois no apoio Cadê eles? Não tem nada aqui, ele foi embora Volte a patrulhar, eventualmente ele vai vacilar Verificação panorâmica, sargento, agora Sim senhor Drone desativado, mandando um cobra para o apoio Não tem nada 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 O drone não conseguiu detectar o alvo Não siga com a patrulha comandante O drone Jorn Bem obrigado eu vim por aqui né BEM detectado Reiniciando o sistema de drones Inicia a verificação orbital Pra já senhor Ai droga O drone é difícil velho O drone é muito chato E aí Ah Alvo perdido Encontre o sargento Oh Aqui enfim Ele eliminou os cobra senhor Não pense que ele vou melhor Você vai perder Tudo Preciso levar a era para o DPGC antes que o Cavaleiro de Arkham ataque novamente. É perigoso demais deixá-la exposta. Vamos embora. Vamos lá, era. Era! Para o chão! Uou! É o gás! Jogaram a bomba! É pior do que eu pensava! Minhas plantas estão morrendo. O dispositivo de precipitação amplia o efeito da toxina. Você precisa destruir aquele dispositivo. Ou minhas plantas não protegerão Gotham. Vai morrer se ficar aqui. Nós dois morreremos se ele não for detido. Sai! Bem-vindo a Gotham. A Cidade do Medo. Ah, que da hora, hein? Senhor, nunca vi um agente químico se dispersar tão rápido. Conheço, Alfred. É ruim. E, senhor, o campo de energia do dispositivo queimou o núcleo de energia do Batmóvel. O que vai fazer? Voar. Voa atrás dos Ted. Ele criou o dispositivo de precipitação e saberá como destruí-lo. Ah, muito astuto, Mestre Bruce. Espero que o senhor consiga encontrá-lo. Mas por favor... Mas por favor... Por favor, tome cuidado com o gás. Destruiu o tanque do dispositivo de precipitação. Ah, Deus! O que a gente fez? Temos a última missão aqui? Não. É, as outras missões agora estão bloqueadas. A gente precisa se livrar disso aqui. Acho que... Acho que eu vi gente gritando lá embaixo. Essa coisa é inebriante! Mais! 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 Olha o que nós temos ali A gente vai atingir Isso termina aqui, aberração O que eu estou fazendo? Olha esse cara Ele quebrou ossos que nem sabia que tinha Você, meu senhor Conheceu a nova dupla dinâmica Desde a última vez que falamos Stag aumentou o nível de segurança Ele sabia que eu voltaria O único jeito de passarem Através da sua voz Bom, vamos lá Por favor, me deixa aí Eu tenho tanto dinheiro Que nem o Batman poderá nos deter Por favor Me deixa aí Eu tenho tanto dinheiro Que nem o Batman Poderá nos deter Pronto Calibragem de voz completa Agora sim Simon Stag abrir Simon Stag abrir Simon Stag abrir A milícia não irá poupá-lo Se conseguir encontrá-lo Tenho que lidar com ele antes E procurar Stag Tem não Sintetizei a voz do Cavaleiro de Arkham Acho que poderei enviar ordens para seus homens Está ocupado Não seguirá os meus comandos Se ouvirmos, temos que atirar Não fui o Stag que inventou aquela coisa do Cavaleiro de Arkham Eu acho que é aqui galera No invador remoto Eu acho que é aqui galera Eu vou levantar esse cara Vai mano Acorda O cara se deu mal O morcego não tem dó Parece que caiu alguma coisa em cima dele Vou te pegar aberração Voltem para a briga A gente tá com foda aqui Acabem com aqueles pontos de observação Droga! Exploda os pontos de observação Agora! É tarde demais Batman Já estou com um dispositivo de precipitação Stag não pode te ajudar agora Encontra aquele homens Jogue um velho maldito do seu próprio dirigível É isso doutor Mantenha eles de pé Você não mata pessoas né Batman Ótimo Não fique surpreso quando eles levantarem O que ele tá fazendo aqui em cima? É mais seguro que lá embaixo Isso é o que ele acha Se ele aparecer de novo É meu É você disse isso da outra vez Hummm Ei! O drone tá comigo na mira! Vem tá pegando! Tudo bem por aqui Deve ser uma falha de sistema Não se preocupe com isso Acho que eu consigo usar o drone agora Acha que ele foi embora? Não! O que você tá fazendo? Você devia controlar esse drone! Tem alguma interferência aqui! Perdi o controle! É o morcego! Ele tá ferrando com tudo! Opa! Eu dou cobertura! Que desgraçado! De novo não! O que é aquilo? Vem aqui! Encontre um! Pode atirar nele! Veja o que aconteceu! Ele pegou mais um! Estamos perdendo o controle! Quero todo mundo calmo e esperto! Somos maioria ainda! O treinamento era fácil! É mais rápido do que eu pensava! Você é uma pessoa diabos, Batman! Então vamos ver se consegue quebrá-los! Ele é o cara por sexto ponto de observação! Coloque uma mina lá! Vou examinar o cara que o Batman apagou mais cedo! Vou ficar vigiando! Ei, o que aconteceu com você? Ai, droga! Eu tô pegando com essa porcaria! Cadê o outro, maluco? A gente dá conta! Com certeza damos conta! Ah, dá! Eu dou conta! De você, otário! Ainda tenho as impressões digitais do Stag Archibaldas! Posso seguir a trilha dele no container e rastreá-lo! Não posso sair sem interrogar Stag! Sargento, a equipe do laboratório foi neutralizado! Eu quero ter um serpente em todas as saídas! O Batman não vai sair daquele dirigível! O dispositivo de precipitação tá ativo! Ele não pode nos deter! Ele não terá essa chance! Sim, senhor! Certo, Stag! Onde você se escondeu? Ok, vamos ver o modo detetive aqui para ver... O Stag deve ter rastejado no chão para tentar se esconder na milícia! Onde ele foi? Ele tá no Coisa dos Macacos! Ele tá no Coisa dos Macacos! Ele tá embaixo! Ha, ha! Vem aqui! Por favor, não me machuca! Como parar esse dispositivo? Senão eu o farei responsável por cada pessoa que o espantalho matou! Vem aqui! Ele tá cercado por um campo de nimbus! Isso ajuda a espalhar a toxina e aumenta os efeitos! Qualquer veículo sem uma célula de nimbus vai fritar! Então não vai se importar se eu pegar emprestado! Não, claro que não! Seja como for! Entre lá! Ha, ha! Temos uma célula de nimbus, ok! Alfred, Stag disse como enfrentar o tanque do dispositivo de precipitação! Lhe mostrou? Que incentivo? Estou voltando para o patimóvel! O que encaixar esta célula nimbus na unidade principal de alimentação? Mas senhor, se a toxina do creme pode passar pelas fibras do traje, nem mesmo uma máscara de gás protege! Se ficar lá tempo demais, impossível dizer o que pode acontecer! Tenho que trabalhar rápido! Identificação confirmada! Boa noite, senhor espécie! Agora ta rolando um bagulho da hora! Vamo lá! 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 Ela está morrendo. Minha toxina atinge a mente dos humanos, mas está tirando a vida dela. A Doutor Aizen não pode obter, mas que nobre de sua parte fazer dela a primeira linha de defesa de Gotham. Ah, o Lex Corp ali. Será que é do Batman? Do Batman ou do Superman? Não tem caminho de volta agora, morceguinho. É hora de encarar seus medos. Mestre Bruce, espero que me esteja planejando o que estou pensando. Seria imprudente e irresponsável, até mesmo para alguém com seus patrões. É a única opção, Alfre. Senhor, mesmo que o gás não lhe cause efeito imediato, outra dose pode causar um trauma psicológico a longo prazo. Não tenho escolha. Vamos lá. Preciso remover a central de alimentação lentamente ou o sistema contra falecer ativado. É isso, morceguinho. Pode sentir a excitação dessa toxina deliciosa queimando pelas suas feias, rastejando para dentro dessa sua mente débil. Eu com certeza posso. Eu estou ficando mais forte, Bruce. Eu fico mais vivo a cada vez que você respira. Ai, droga. Fica calmo e respira fundo. Respira bem fundo. Feliz sugestão. Duca esse esforço, deve estar de canção. Eu estou escurinho lá no mundo. A gente vai se ferrar. Eu estou conseguindo. Estou me libertando. Em breve, você que estará preso... Ah, desiste. Estou presente em cada neurônio. Sua massa cinzenta está ficando verde. Sou cara doente. Doente como a gente. Peço para você, o senhor está bem. Senhor? Isso aí? Preciso de um momento, Alfred. Ficarei bem. Você não parece bem, rapaz. Não vai demorar muito para eu assumir o controle. Imagina só como vamos nos divertir. Cérebros, músculos, brutalidade. O pacote completo. Gotham estará aos nossos pés. E quer saber qual é a melhor parte? Você vai estar comigo durante todo o processo. Assistindo a tudo do banco do carona. Quanto a você, eu não sei, amigo. Mas eu não vejo a hora. Mas eu não vejo a hora. Ok. Mestre Bruce, o senhor está bem? Eu não vejo a hora. Graças aos céus, isso é um alívio grande. Devo avisar, senhor, que os níveis de toxina na atmosfera estão interferindo dos examinadores do Batmóvel. Pode ser difícil rastrear um dispositivo de precipitação. Pera, não dá para rastrear o dispositivo com esse cães. Limpe o máximo que puder. Não consigo, Batman. Minhas plantas estão fracas demais. Então diga-me onde encontrar outra. Existe uma árvore enterrada embaixo da Founders Island. O povo me agrânia chamava Iana. Eu vou encontrar. O espantário diz que isso é só o começo. Ele ganhou o mundo inteiro. Veja o que vem por aí. Estou na Founders Island. Hora de procurar as raízes de Iana. Ok, vamos lá. Vamos ver se o sonar dá para ver, pelo menos. Ui! 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 A extensão nova do metrô de Gotham está em construção logo abaixo da sua posição. Acredito que o senhor encontre um ponto de acesso em Port Adams. Isso seria suficiente? É um começo. Envie a localização. Era, sua planta está fundo demais. Preciso ir para o subterrâneo. Rápido, por favor. Cheguei ao pátio de contêineres, Alfred. Preciso de acesso. Claro, senhor. Mas preciso avisá-lo que leituras indicam um número considerável de tanques da milícia. Não por muito tempo. Estão entre mim e a planta. Senhor, trancaram a entrada. É uma armadilha. É uma armadilha. Disparo direto. É! O Alvo Alfa atingiu um cascavel diamante. Falha na blindagem. Dragão eliminado. Cascavel diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. Dragão desativado. Tô feliz por você ter recuperado o grau. É uma luta de verdade com todos os encontrados. Cascavel diamante desativado. Pede de drones offline. Você não sabe mesmo assumir a derrota, não é? Ainda acha que pode ganhar? Ganhar o quê? Isso já acabou. Perdi um drone. Um vezes dois. O Alvo desapareceu. Ele tá lá. Encontre ele. Unidade de drone destruída em Port Adams. Drones tens ativados no bátio de containers. Como chegar ao centro da unidade dos containers? Assim. Trone atingido. Não, droga. Drone abatido. Sou o artílio que acabou com a saciedade. Eu. Sua hora vai chegar. Ele acabou. Cascavel duplo. Preciso limpar a área antes de acessar o... Mas acabou. Preciso limpar a área antes de acessar o... Mas não tem mais nenhum lugar aqui. Fala. Vou atrás de você. Bate. Acabou. Alvo alvo acertou um drone. Acabou? Acabou. Preciso limpar a área antes de acessar o elevador. Eu não acredito que você está fazendo tarefas para... Abraçadora de árvores. Sinceramente, mocego. Achei que a gente estivesse progredindo. Vai mesmo deixar a mulher planta transformar esse lugar em seu jardim pessoal? Já viu o que está acontecendo lá fora? É um paraíso dos Coringas! O que você procura nesses túneis, Batman? Esperança. Você não encontrará. Quando pesquisei terror na química, pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você provou o contrário. Como não pilotar o Batman? O tanque irá me matar se eu tentar sair da ventilação. Posso usar o invasor remoto e tirar a visão temporariamente. Eu tenho que esconder os drones. Oh, shit. Desativar o sensor de todos os drones temporariamente. Posso ir... Ah, droga. Deu ruim. Ah, morcego, seu brincalhão. Você não me engana. Morcego? Morcego! Não, ele morreu. O que você procura nesses túneis, Batman? Esperança. Esperança. Você não encontrará. Quando pesquisei terror na química, pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você vai se preparar na química, decidirão se precisar do passado. Você prova o contrário. Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Vamos lá. Agora sim. Drone desativado. Drone desativado. Vamos lá. Você não está procurando os arbustos antigos da era, não é? Acabou, mocinha. Está ofuscando a luz da lua, envenenando as mudas que achou que poderiam me impedir. Agora, Cavaleiro das Trevas, eu me volto para você. Cavaleiro das Trevas, não tem medo. Não é sua vida. É seu mito. A esperança que você defende. A esperança que morre esta noite. Onde você faz esses rupos? A esperança que morre esta noite. A esperança que morre esta noite. A esperança que morre esta noite. Onde você está procurando? A esperança que morre esta noite. Mais um troféu do Chanada ai. Vamos abrir essa porta aqui. É, não era isso que eu queria, mas... Acho que eu já sei o que dá pra fazer. Vamos, que droga. Agora tem que travar lá. Oh, saco. Oh, saco. Oh, saco. Oh, saco. Vamos lá. Vamos entender a doidura porque agora tá travado, ó. Temos uma rampa, baby. Oh, saco. Tá dizendo que o Cavaleiro de Argan é um colaborador buscando acabar o seu trabalho. Exatamente. Wow. Essa é a relatoria do relógio. Está livre. Estou chamando a atenção. Você precisa protegê-la. Não sei por mais quanto tempo nem aguenta. Sargento, uma planta cresceu em The Verde Churchyard. Porta, guarda-lhe atua. Enviando os drones, senhor. Alvo Alpha avistado em Dresher. Posso ajudá-la a destruir os tanques, Batman. Mas você precisa ficar perto do Tchertiard. Cascavel desativado. Ele ajuda. Mantenha a luta perto do Tchertiard, Batman. É lá onde for atacar. Cascavel dupla desativado. Posso ajudá-lo a destruir os tanques, Batman. Mas você precisa ficar perto do Tchertiard. Trone, adotando o Tchertiard. Posição de Flam. Drone em posição, mas está sendo atingido. Mantenha a luta perto do Tchertiard, Batman. É lá onde posso atacar. Eu estou aqui, garfim. Ah, não. Alvo atacado. DRAGÃO ABATIDO. Não podem deixar ela endurecer a casca ou nunca vamos arrancá-la. É como se ela soubesse onde atacar. Sistemas desativados, P.E.M. identificado Perdemos um, senhor Me aposentam você, de otário Dragão desativado Ela tá pegando a gente É melhor pegar mais rápido Dragão eliminado Ela tá acalmando com a gente Sua tarde, o grupo de assalto do Divirti está sofrendo faixas pesadas Não se preocupe Essa árvore Posso ajudar a destruir o sangue, Smartman Mas você precisa ficar perto do dianteagem Ninguém é Mamba atingido Não tô concentrado Viu ligar não Ele tá acabando com a gente Ele tá acabando com a gente Ele tá acabando com a gente Vai, como se pudesse salvar tudo e todos Ah, você achou outra árvore? Bem, eu ainda tenho um dispositivo de precipitação Quer acabar com isso? Venha para Black Island Aí tudo estará acabado Ok, tudo estará acabado lá Nossa, mas eu não vou acabar com o jogo hoje, galera Bom, ainda tem 77% Tem o máximo da toxina que conseguir Você precisa encontrar um dispositivo de precipitação Tá matando minhas plantas Ok Alves Levante as pontes Ele não vai sair de plicário Tem certeza, senhor? Use embatimento para examinar o dispositivo Encontre uma falha Vou eliminar os tanques cobra de guarda O senhor vai entrar em um conflonto com um inimigo com muito mais armas Não Vou prender Ok Pelo menos o meu tanque recuperou a vida, não Já só tem som escurinho, Ananda Agora vem gol pega 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 Sofremos uma baixa Usando dois cobras agora Acabou, Batman Comanda, ele está morta Comanda, ele está morta Não quero dizer que a gente vai... Cagar tudo, né, minha filha Pare comigo, comandante Verificação da área concluída Não temos nada Mais rápido na próxima Cobra desativado Tenho suporte próximo Vou despachar Cobra desativado Ore em volta, Batman Ore todo o bem que você fez Perdi contato com o drone, senhor Envie repostos agora Além tudo pelo dispositivo está quase completa A gente vai aqui com... O... Bate esconde Vem aqui, Herod Vem aqui, Herod Tanque Cobra abatido Mantendo a formação Sua escolta está quase acabada, Cavaleiro Proteja o dispositivo E recue Ele não pode me derrotar Um dispositivo de precipitação poderoso demais Perdemos um Programando Cobra para responder O que pensa que está fazendo? Terminando o serviço Nós não concordamos com esse plano É um plano que funciona O espantário pode se sufocar na toxina dele, Batman Ele quer que você sofra Já eu quero que você morra O que é? Um pneu Irá causar uma reação em cadeia Destruir o dispositivo E eliminar os tanques Estou reconfigurando seu leitor Para localizar as linhas de refrigeração do veículo Boa sorte, senhor Preciso chegar mais perto Para verificar o tanque sem ser visto As linhas de fluido refrigerante Ficam próximas à superfície do tanque Posso rompê-las com um projétil de um canhão 60mm Mas um disparo não será o suficiente Não posso me acostumar com a arma Atacar e recuar Minha única opção Não vou te matar! O tanque é blindado contra ataques de PL Ele está tentando superaquecer o dispositivo Sai agora Ele não pode vencer Você terá sua chance de matar ele Não vou esperar mais Que é o dispositivo de precipitação? Vem pegar Pode mostrar o que é tanto de verdade Movarde! Ele não pode vencer Hehehe Muskeu com o seu carro Agora eu te caço. Ele está tentando superaquecer o dispositivo. Saia agora. Ele não pode vencer. Você terá sua chance de matar ele. Não vou esperar mais. Sabe como isso deve terminar, Cavaleiro das Trevas? Pode mostrar o que é dano de verdade. Não pode fugir. O dispositivo não é uma isca, Cavaleiro. Ele é meu. E o Batman é meu. Vai morrer sozinho, Batman. Como merece. Seu louco. Vamos escapar aqui. Estou com você na mira. Estou me engrossado. Estou me engrossado. O dispositivo não vai suportar outro golpe. Bater em retirada. Não, vamos até o fim. Vamos até o fim, isso mesmo. Droga, 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 droga. Antes de eu te matar, nos faça a minha verdade. A explosão desativou o campo principal. Agora eu posso me aproximar e concentrar o objetivo do dispositivo de precipitação. O seu vai ganhar. Achou que eu podia me vencer? Quem manda na noite? Não, não, não. Não, não, não. Senhor, o cavaleiro de Arkham, o senhor o subjogou? Ele se foi. O senhor não parece muito certo. Hera, destruí o dispositivo. Purifique a toxina restante o mais rápido que puder. Hera. Temo que possa ser tarde demais. As leituras mostram que a toxina está destruindo as plantas da Hera. Estou indo até ela. Ok, vamos investigar o que aconteceu com a era venenosa. Estamos aí em 79%, galera. Então galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo de Batman Can't Night. Estamos aí com 79%. Já estamos quase no final do jogo aí. Então eu espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo eu trago aí o final. E depois a gente começa o Fenha para os Fracos dos outros vídeos. Fazendo essas missõezinhas que a gente não fez. Então eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo. E até a próxima. Falou.